Olá! E nesta quinta-feira santa, alerta para chuva forte na região metropolitana. A instabilidade ocorre entre a tarde e a noite. O ar fica bastante abafado e a temperatura pode passar dos 30 graus à tarde em alguns pontos do estado. No Vale dos Sinos, o dia começa com sol entre nuvens, mas sem chuva. A partir da tarde, a chance é de 80% de chuva. A temperatura oscila entre 18 e 28 graus. O tempo fica firme pela manhã e chove à tarde no Vale do Paranhana. A mínima será de 19 e a máxima de 27 graus. A situação se repete no Vale do Caí, onde as marcas variam entre 19 e 28 graus ao longo do dia. A instabilidade a partir da tarde também está na previsão da região das Hortências. A temperatura sobe menos na área, com mínima de 14 e máxima de apenas 21 graus. No litoral norte, a quinta-feira começa com nuvens e pode chover no decorrer do dia. Os termômetros oscilam entre 20 e 25 graus. A chuva também está prevista a partir da tarde no Vale do Gravataí. A mínima será de 21 e a máxima de 30 graus. Tenha um ótimo dia. Até mais!